Este mês teremos eventos fantásticos na área de Marketing e Comunicação Política. Nos dias 12 e 13 agora de dezembro, acontece o primeiro seminário do CAMP, intitulado Estratégia, Comunicação e Democracia. Grandes profissionais que participaram das campanhas deste ano estarão lá para analisar o que houve e qual o futuro da comunicação política e da nossa democracia. O CAMP é uma associação que reúne os melhores profissionais do Marketing e da Comunicação Política do Brasil e para quem trabalha ou se interessa pelo tema, este será um evento imperdível. Saiba mais em campbrasil.com.br. Encontro vocês lá!